Esse coelho perdeu o juízo, com tanto espaço para correr ele está enfrentando a cobra desse jeito? Pois é, na verdade é uma mamãe coelho e ela tem total consciência do que ela está fazendo. Ela está só protegendo a cria. Uma ninhada de coelhos é um banquete para qualquer cobra procurando comida. Então o que essa coelhinha está fazendo é distraindo a cobra, chamando toda a atenção para ela, na tentativa de irritar a cobra e fazer ela desistir do ataque. E pelo jeito dá certo, porque a cobra acaba indo embora. Essa cobra não é venenosa, mas com certeza as investidas dela deixaram algumas marcas na coelha. Mas mesmo assim vale a pena, já que ela foi embora e agora os filhotes estão protegidos de novo. Até o próximo ataque, pelo menos, né?